Fala cabeções, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Big Red Ryzen, eu sou o Cabeça E vamos retomar no Last of Us parte 2 Tô jogando pela terceira vez o jogo e já tô viciado demais Vamos retomar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito Ajuda bastante, fortalece, encoraja a gente a tá continuando E nessa loucura de fazer conteúdo pro canal Brincadeiras à parte, encoraja a gente E vambora, vamos voltar pro game aí Vai deixando no comentário depois no final do vídeo o que vocês estão achando E vambora, vamo pro game É tenso demais, né? Eu quero ver como que eles vão fazer o clicker E os runners também, como que eles vão fazer os zumbis em geral Na série da ITV1 Tô louco pra ver como que eles vão fazer Porque tem que ficar massa E eles estão com grana, hein? 100 milhões que eles fazem nos 10 episódios Não estou compreendendo Pai amado Ok, vamos encontrar esse gás Vai ser um deleite O que você tem lá? Tinha que saia o multiplayer desse game aqui Imagina que louco Acho que nós tiramos esse lugar Vamos perder esse game Vamos perder esse game Violento assim Jogando com os amiguinhos Matando os inimigos Hummm Vai ser delicioso Nós viemos daqui, né? Vamos ver É não, tem que vasculhar mesmo Lindo esse game, né? Lindo Olha o tanque do governador Ele chega na fazenda do Rick Rico Gramos Estão pegando o colecionável aqui, hein? São todas cartas para o Isaac Ou assinado pelo Isaac Eu não lembro se tem algo no tanque Vamos ver Tem Iikes These guys had a bad day What is it? Burnt skeletons Not how I'd want to go out Bala de doze I don't like those astronauts What are you talking about? One of the early moon missions There was an electrical fire And the astronauts Burned up in their capsule Well, at least they died For something worthwhile Exactly These guys were just assholes Killed by other assholes Bora, Dorfeira Cabeça gosta de Leste de Alvãs ou não? O que você me fala? Fala do game Fala do game Fala do game Fala do game Acho que é bom A gente ir para o outro lado Antes Beleza Aquela bombinha marota Mais um colecionário Spring and fifth Deixa eu pegar tudo que tem aqui em cima Depois a gente não precisa passar por aqui Beleza Zeramos Ali nós descemos Então vamos para cá agora Para esse canto Tem coisa Vamos andar Ui Achei que ela fosse pular Beleza 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 Vambora Vambora Tá na hora Vambora Vambora Não Não Aqui mesmo Claro que não Jibão Ó louco É gosto pai Perdeu a melhor parte do game Cabeça É o gato Capturando 60 Jibão Não gosta do game Pai amado Não me fala um negócio desse Você vai ser linchado Jibão Estou brincando Vamos chegar Vamos chegar lá Com a Larga Dicha Vai Sua Calma Opa O leve Nossa Valeu Dina Isso que é da hora Também Inteligência Artificial Dos Aliados E dos inimigos Muito top Mano Só vou ficar elogiando o game Só Só elogio Isso aqui de bom Bom O jeito que ela se arremessa Que louco É o bagulho É isso aí É o que o Dorfim falou A imersão A narrativa Os caras Trampam Trampam Opa Nossa Se eu tivesse um molotov aqui Não fiz vida Vamos por baixo Certo eu não meter um bagulho desse Atordoar Ah Eu curto um stealth Zinho Quando eu peguei o jogo Ah Dei trabalho A Last of Us Pra mim É um dos melhores games Já feito Mano Tô Caralho Não Nossa É Que não Pai Pra mim O primeiro Já é um Um dos melhores Já feito Dois Então Então Os caras Elevaram O nível Da parada Se tiveram pessoas Ainda Eles teriam O lugar Deve terá Esquivado 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 Pô, você perdeu o pontapé do negócio de bom. Bom, depois você assistiu no canal do YouTube. Ei, Ellie. Esse lugar é um sinagogo. Sinagogo. Como você pode dizer? Um, tem decorações de menorah na pente. Bom, é uma coisa de judeu. E, também, eu não me derrubo em fãs agora, então... Derrubo em fãs? É só uma maldita. Ah, não é como as outras. Você abriu. Esse lugar traz muitas lembranças. Minha irmã me levou a ir para uma sinagoga todo o tempo. Você nunca me enfriou tanto de um crente. Esse jogo aqui platinei com gosto. O primeiro eu zerei no modo punitivo. Dorfeira. Joguei. E o holocausto. Cheguei pertinho do fim. Baremente. Só que eu vendi o Play 4 para depois comprar o Play 5. E não carreguei o save. Perdi o save. Aí não zerei. E aí eu não... Não vou jogar o game inteirinho para fazer o final, só. Ergonaut. Voltou, meu querido. Dina! Ok. Ok. A gente empurra até ali, né? Mas antes, deixa eu ver se não tem nada. Pera aí. Tem, ó. Tá vendo? Como tem que basculhar certinho? Cadê? A gente passa aqui. Passa aqui. Passa ali. Pera que tem que tem que tem. Vamos pular aqui. Ficou o gás. Aqui vamos. Ficou o gás. Ficou o gás. Ei. Lânguagem. O que é o gás? Está vazio. Isso suga. Agora o que? Vamos tentar nos divertir no quarto de casa. Então, eu joguei o Days Gone. Aí eu parei. Porque eu tinha achado ele repetitivo. Aí depois eu voltei e joguei bastante ele. Confesso que meio que empurrado. Mas eu não detestei o game, sabe? Até gostei. Ei, você está aqui. Você ainda é um zumbizinho? Às vezes. Sério? Eu falei um filme assim. Eu sempre disse que ele era um zumbizinho. Às vezes eu só... digo pequenas coisas para mim. Eu acho que ele me calma. Eu acho que ele me calma. Talvez eu possa ir para o outro balcão com isso. Calma, Gina. Ok. Não, Ellie. Não era para pular agora, não. Ellie, cuidado. Está bem. Tem coisa ali ainda. Está pegando. Eu fiz caquinha. Espera aí. Nossa, o Dez Gones é bem repetitivo. O que é isso? Isso é a Tora. A Tora? É a Escritura. É como uma Bíblia judeira. Minha irmã iria se tornaria para isso. O que nós usamos no Número do México foi meio perdoado. Tudo bem. Bem, pelo menos eu não tinha apenas chocado tudo. Não. Não tinha um lugar para a gente passar aqui? Não. Bom, aí. Não tem uma porta aqui? Não. Acho que zeramos aqui, né? Pegamos tudo daqui. Ah! Um balé. Mais uma. Eu vou mandar. Não! Ela cai, né? Não, ela cai, né? Vem lá, Dina. Certo. Vem lá, Dina. Help, I need somebody. Pílula! Pílula! Olha na pílula! Olha na pílula! Vamos ver. Não era para ler ali. Ah, 70 anos. Começou a segunda guerra. Meu valeu, né? E trite, 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 trite. Deixa eu virar. Caso alguém queira ler no vídeo do YouTube. Eu espero que você saibas onde você estava indo. Não vou acompanhar todos os colecionáveis, senão nós vamos demorar muito. 5774. 5774. 7774. 422. Não, Dufus, é um calendário hebreu. Para o ano novo. Minha senhora tem que me dar uma apelha com a amoeba. Ah, agora eu estou querendo. Vamos ver se a Dina quer trocar ideia. Uh, parece muito bom. Feliz judeus é tudo sobre comida. E celebrar não se fosse anihilado por nossos inimigos. É uma longa linha de sobreviventes. Exatamente. Ok, vamos lá, Shadon. Boa noite, boa sexta-feira. Sextou, baby. Ah, tá, nós demos a volta, né? Demos a volta? Não. Não custa tentar. Vai o quê? A gente descobre uma parte nova, secreta. Tem um item secreto. Vou pegar a estrelinha. É estranho de me acusar e não ter truques. Ou de fogo e explosões. Ou não, acho que não entra não. Não entra, não entra, não entra. Não entra. Isso é provavelmente por isso. Opa, pera aí, desce de novo, que acho que tem coisa aqui, ó. Isso é ruim. Tijolinho. 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 Aqui a gente quebra aqui E aqui pro outro lado Beleza Chegou Mais peças Olá Esqueci de ver aqui o Neal Drunkman. Usur. Andrews Flanders. Vilão. Vamos ver a cartinha aqui. Emiro e Sora Roche. Heróis. Beleza. Colecionava isso ali. Aqui vou guardar mais um pouco. Tô sem bala, hein? Tô feio de bala. Ok. Acho que isso é tudo aqui. Vai ter, né? Back for Blood. Tomara que seja bom, né? Tomara que seja legal. É bom ter um lugar que chamamos de casa, certo? Quando eu primeiro fui para Jackson, eu estava tão desesperada por todas as pessoas. Eu estava desesperada por toda a comida. Eu me lembro do meu... Ei, Valiant Music Shop. Vamos verificar os suprimentos? Lógico. Então, você estava dizendo... Certo. Então... Eu me lembro da minha primeira semana, apenas... Gordando-me. Passei de comida em todos os meus paquetes para depois, como se eu ia escapar. Eu vi isso. Você não fez isso. Eu fiz. Eu me lembro de pensar... Quem é essa menina de arrago que está roubando o todo o pão? Eu não posso roubar muito pão. Será que nós já passamos de hoje? Ah, já pegamos uma bancada, né? Então, eu quero upar aqui, ó. Sistema de bancada. Esse game é muito da hora. Não vou upar nada agora. Eu quero upar a escopeta. Parece que isso está tudo aqui. Agora acho que vai dar. Isso aí vai fazer o teste. Se a pessoa está com o vírus, está infectada ou não. Meio que easter egg do primeiro, né? Aquele momento que ela está na chuva. No primeiro. Todo mundo descobre que ela está infectada. Uh, doze, baby. Vamos upar ela? Reduzo o coice. Não ligo do coice, não. Mentira, eu ligo sim, mas... Estabilidade, vou pegar. E aí, cadência ou estabilidade? Tem que ter cadência. Ah, tem que ter um multiplayer disso. Na moral. Beleza, vasculhamos tudo aqui. Essa parte de cima vasculhamos. Temos que entrar na loja de música agora. Vai ser por aqui mesmo. Mais colecionável. Caramba, isso é bem. Notação no diário. Nada aqui. Tchau. Tchau. E aí, Brutalce, Emir. Como que está? Boa noite. Salve, salve. Seja bem-vindo. Todo mundo que entra, eu pergunto. Tá frio aí? Tá frio aí? Tá frio aí? Opa. Esse é o... O hábito do maluco. Muito perto. Ah, ok. Nós só ouvimos isso de 100 vezes juntos. Eu não sabia que você estava maluco. Tá aí, tá aí ou não? Você tem que tá aí, Gibão. Você tem que ver isso aqui. Alô? De bom? De bom? Alô? Tá na área? Olha que louco. Não tá. Consegui. Ah, já fui aqui. Ah, essa parte é embaralde. Essa parte. Essa parte é linda, cara. Saca só. É o baralho aqui. Hum... 2... 1... 2... 2... 2... O que foi isso? Ah, esse jogo, pai amado, pai amado. Nada. Bem, nada, certamente, não é bom. Lembra aquela noite no fogo? Sim. Você deveria me beijar. Então, eu queria. Eu também. Você deveria me beijar. Você deveria me beijar. Se ela não tivesse gostado, então... Lógico que ela gostou da música. Mano... Imagina esse lugar quando tudo estava intacto. Você deveria dar um tiro de doze na bateria. Você deveria dar um tiro de doze na bateria. para começar uma banda. Você não sabe como jogar nada. Quer dizer... Eu posso, definitivamente, saber. E aí... Veja isso. Isso foi um... Foi um som interessante. Entra-me. Eu sou natural. Admito. Eu te amo, mas... Nós começamos uma banda. Como é que você seja meu... Você é o quê? Os fãs, aparentemente, têm esses fãs que seguem eles. É isso que eu já estou fazendo? Acho que sim. Nos jogos antigos lá, quando eu jogava Super Nintendo, Atari... Eu queria que os bonecos tocassem violão. Não acho que há algo mais aqui. Entramos lá e saímos aqui? Quero entender o negócio. Não, beleza. Vamos continuar, senão eu me perco. Eu vou voar. Me segura que eu vou voar nele. Se segura. Calma, calma. O que? Como você pode ver? Ela parece um pouco pior. Oh, cara. Vamos lá, foi uma boa. Ei, acho que eu encontrei a corte. O corte é aqui. Você vê aquele signo? No bairro que dizia corte. Oh, bom trabalho, detetive. Marque esse lugar na tela. Olha que afinado, hein? Ohhhh... Perdão, perdão. Foguei. O gibão tá mó cringe. Tá cringeão. Ah, pintar o piripipê. Você vai pintar o Mario do Picasso no Super Mario World pronto. Olha as coisas que eu tenho que me ouvir. Olha as coisas que eu tenho que me ouvir. Tô zoando, viu? As vezes os caras acham que falam me ouvir. E o cara... Tô fazendo de propósito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Olha as coisas que eu tenho que me ouço. Mano, você tá jogando o melhor jogo de todos os tempos. O Final Fantasy dá pra guardar. Ele espera mais um pouquinho mais. Na verdade? Esquece. Enfetado. Tá chegando daqui da minha casa. Tive que assustar, né? O final estávamos aqui, né? Tive que assustar. Tive que assustar. Tive que assustar pra eles. De nada. Eu entendi. Você não concorda comigo? Eu já tentei entrar ali, peraí. Não tem mais nada aqui. Dá pra dar a volta, né? Então vamos lá. Vou lá pegar o coldre. Quando o gibalada voltar a ser balada, hein? Quando voltar a ser gibalada... Você fala gibão? Você falou uma barbaridade dessa? Em London? Em live? Peraí. É nesse vão aqui? Você lembra, baralho, de onde a gente pega o coldre? Eu vou voltar ali, peraí. Só tô basculhante. Só tô basculhante. É aqui, não é? Não. Precisa da chave. Tá. Eu sei que é aí. Nós vamos localizar a chave. Aqui vai voltar a ser de balada. Tá aí, hein, cabeça. Graças a Deus. A chave a gente pega aqui dentro? Mais um molotov, né? Ah, bem lembrado, bem lembrado. Não quero esquecer a chave, não. Não quero esquecer a chave. Eu ia colocar um negocinho no chão, de armadilha, não lembro como põe. Aí, beleza. Acertei todo mundo no molotov. Tá, beleza, baraldeira. Ok. Eu vi o que você tinha mandado aqui no... No Whats. Então, Gilbão. Precisamos esticar o Final Fantasy, hein? Podemos pegar ele de próximo game, hein? Vamos fazer um esticadão aí. Porque é um game que eu quero jogar. Não quero que eu passe a batida, não. Eu tava gostando pra caramba. E certeza que é bom, né? Todo mundo falou super bem. Concorreu o melhor jogo do ano. O mundo, gente, pirou. Vai sair a outra metade. 60 FPS é lindo, hein? Eu só tinha o costume de jogar no console? Hum. E o baralde? A nenenzona tá chegando, hein? 2G tá aqui. Você vai colar aí pra ver? Você já tem o teu aí, né? E aí, um pouco de ajuda. Vem. Você já foi em uma casa de curta antes? Não. Você está me dizendo que nunca foi em problemas em Boston? Oh, eu fui em problemas. Mas nunca foi em uma casa de curta. Eu vou deixar mais um fabricado. Eu quero nem saber. Sim! Me! Fica na cabeça agora, velho. Beleza, a gente tem que descer. Eu saquei, Dina. Só pera aí. Nós estamos num mundo pós-apocalíptico, Dina. Precisamos de... Recursos, Dina. Ei, Dina. Calma-lhe, Dina. Dina. Pera aí. Ela podia tirar uma bazuca daqui, um RPG. Eu acho muito massa, isso. O simples fato dela quebrar o vidro, pra passar, pegar recurso, eu acho muito massa. Oh, é, baby. Imagina, pra programar isso. Deve ser chato, né? O que dizia? Esse cara era um comandante FEDRA, ou algo assim. Ah, eles estavam perdendo o WLF e tentando escapar. 86, 07, 22. 86, 07, 22. Já errei, já. É, 86. Let's just be smart about it. 07. Ok, Jesse. 86, 07. 72. Mentira, 22. Calma, calma. Oh, p***a. Pinga! Bebê pinga! Abrei, tem uma garfa de pitu. Adeiu tu! Silveira! Toim! Toim! O que é isso? Não tá lendo? Não tá lendo? Não tá lendo. Ah lá, agora foi. Aqui, aqui. Vamos virar aqui pra vocês lerem. Quem quiser. No canal do YouTube, né? Quem não passou, piscou, não viu? Aqui a gente abre o lado de fora. Pegamos tudo aqui. Podemos descer lá. Pegar combustível. Podemos. Vamos! Ó, o som. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, 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 é... Aqui está! Não! Você de pertinho, é assim. Um bucho. Um bucho. Olhe! Um bucho. 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 Não, velho. Não ia gastar bala com isso. Um bucho. Eu acho que isso é tudo. Esses buchos não tinham realmente conseguido sair da garagem. Sim. Um bucho. Um bucho. Um bucho. Um bucho. E? Espera... Nós temos... gasolina! Nosso lucro muda... Não nos engane. O que é que a PedraGate está nos chamando? Agora... Como vamos sair daqui? Principalmente onde tem... Um monte de sangue no chão. O que é que nós matamos? Aí, ó. Não estamos subindo aqui. Vamos nessa. Dina. Vem. 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 Ok. Vamos lá. Bom trabalho, garoto. Obrigada. Ok. Pode ser um tempo antes de irmos para Abby e nossos amigos. Aqui, ó. Saindo no cofre. Talvez você esteja pegando algumas suprimentos antes de irmos. Bom ponto. Kurt House. Entramos lá, saímos aqui. Cafézinho na esquina, aqui. Tomar um... Creputino. Ok. Oh, baby. Não é? 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 Você não vai ter o seu Jack. Não. Mas como que nós tomamos de arma aqui? Pera aí Uma bala Vamos com ela Mais um colecionável Uma cartinha Vamos pegar um salgadão aqui Pils, Pils Ah Acho que teve uma vez que eu me assustei aqui Oh, yes, baby It says Barco's on it I think it's for that pet store we were at earlier Might be worth checking out Vamos lá, vamos embora, vamos embora Onward, Shimmer How you doing back there? Getting homesick? A little bit You Same Miss having a roof over my head You know I've always dreamed of Fixing up a farm Just outside of Jackson Why wouldn't you stay in town? I don't know I like the idea of real space Sounds lonely Only if you're doing it alone Okay So are we gonna like Play as sheep and melt calves Are you making fun of me? No, it actually sounds Oh, shit I got it Let's see what we got in here What the hell is this place? It's gonna be WLF something WLF propaganda Reminds me of the fireflies in Boston In New Mexico we had these guys called the Ravens Protectors of the Constitution they called themselves What was their deal? Ex-fedra types who thought fedra had too many rules They ran protection rackets, they took multiple lives Great dudes Uff, yikes Yeah Yikes I think we got everything here What's this? These are plans to hit a Fedra convoy This place must be old Yeah I don't think anybody's been here in years We could take a look Oh, Coldre, maravilhoso Muy buen Goony and Ghost would have loved this Vamos equipar o Coldre Um, who? They were these feral cats I had before I came to Jackson But they didn't seem to want to leave with us So I'm so special Do you have any pets? Ah, it was never really my thing Oh, maybe when we're done with all this We can get a next creature to take care of Ah, it's okay Oh, Coldre It's possible to take care of it It's a bit more fast It's a bit more easy It's a bit wonderful for us Sem munição de nada, hein Eu acho que nós podemos voltar Não, talvez tenha mais algum lugar para a gente passar Hey, você está nervoso de tudo? Ainda Depois de tudo que nós descobrimos sobre a WLF Eles parecem mais organizados do que eu esperava Isso não muda nada para mim Só significa que nós temos que ser mais cuidadosos Pelo menos eles não sabem que nós estamos indo para eles Exatamente Nós vamos estar bem Eu sei Tudo bem Nós devemos voltar para a FF before we leave the day Yeah Vamos ver se nós podemos encontrar a WLF na Syravina Já vamos voltar na FF Mas tem algo ali embaixo Deixa eu olhar aqui em cima Ver se tem mais alguma coisa que eu não me recordo Não Vai acabar com a WLF na Syravina Vai acabar com a WLF na Syravina Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Lindo esse jogo, né? Pai amado Falou Podia ter jogado já, né? Mas toda vez eu fico assim Tipo Já zerei ele uma vez Aí eu vou lá Jogo outras coisas e tal Aí fui jogar ele de novo Fiquei da mesma forma Nossa, lindo o jogo Aí você para Vai Joga outros games Aí você volta Joga mais uma vez Fala Caramba Aconteceu isso com o Uncharted 4 Eu tinha jogado Aí fui jogar com a minha esposa Aí ela estava jogando Eu fui assistindo Aí eu ficava Meu Deus do céu Que jogo maravilhoso Que coisa falha Não sei o que esse cara A gente não sobe aqui Não, né? Acho que podemos vazar Achei que ia ser alguma coisa Por aqui Pelo jeito não tem não Precisamos da estrela Para pular ali Eu não encontrei Não encontrei um deles Não encontrei um deles Ei É uma grande cidade Nós não começamos a olhar Sim, não Eu pensei que Vamos ver um deles Agora Vamos colocar lá Um deles Some juice Aqui vamos. Tudo bem. Eu tenho. Você põe o código. Ok, esses olde generadores são bastante finicky, então pode levar um pouco de trisão. Oh... Desculpa, vá. Nada. Aqui é East 2. Então vamos pegar aqui o diário. Código. East 2. 5 3 4 5. 5 3 4 5. De novo. 5 3 4 5. 5 3 5 4. Tô brincando. 4 5. O que é, baby? Vambora. Bem, não é bem-vindo, baby. Ou eles estão esperando por nós. Vamos procurar um caminho. não? 20. Seguiu um cuidado para as linhas. A 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 Oh, sim. Isso faz sentido. Você viu isso? Infecto, desculpa essa ponte. Talvez possamos chegar lá. Não deveríamos ouvir as armas ou algo? Eu não sei o que está acontecendo. Espera aí. Não. Então vamos seguir. Sem bala, hein? Vamos só na força do Ward. Nós temos que subir aqui, mas deixa eu dar mais uma olhadinha, rapidinho. Sim, acho que vamos ter que seguir agora. Sim, acho que vamos ter que seguir agora. Não sei. Sim, acho que vamos ter que seguir agora. Espera aí. Estou com medo. Não tem nada aqui. Ou aqui dentro? Aqui dentro tem algum item? Algum colecionável? Achei que tivesse. Eita, estamos sem... Sem bala. Gastei igual um louco. Não tem nada. Não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. Não! Já afagou Vamos começar a guardar É A munição Estelph, eu não estou aí Tá, aqui é onde a gente estava lá Vamos pular esse balcão Bem-vindo de volta É o Puga, e aí? Tudo jóia? Ah, dá uma volta aqui Oh, a munição Precisando, precisando Ah, esse aqui está fresco E ele tem uma dessas pachas de pachas Acho que eles não conseguem sair Com o seu gás, depois de tudo Isso é bom, certo? Aqueles maléficos que mataram a Joel Ficou um maléfico de infecção E aí, tudo jóia? Como que está? Bem-vindo Bom, cabeções Nesse vídeo vamos ficando por aqui Ficou com uma duração bacana Fica de olho que já vai ter a continuação Vamos zerar no YouTube Esse jogo maravilhoso Belezinha? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês fiquem todos bem E até o próximo vídeo Valeu!